Um sistema de bombeamento situado ao nível do mar bombeia água a 55 graus Celsius do reservatório 1 até o reservatório 2. A bomba encontra-se afogada, em que o desnível entre o eixo da bomba e o nível do reservatório de sucção é 1,2 metros. O tanque de sucção opera a pressão atmosférica. A tubulação de sucção é flangeada de aço comercial, com rugosidade de 0,046 milímetro e diâmetro interno de 4 polegadas. A linha de sucção é composta por uma entrada, um cotovelo de 90 graus e uma válvula globo aberta. Se a vazão for de 99 metros cúbicos por hora e o NPSH requerido pela bomba for 5,1 metros, verifique se ocorrerá cavitação no funcionamento da bomba. Aqui temos uma síntese dos dados do problema. Temos um tanque com um nível de líquido localizado 1,2 metros acima do nível da bomba. Observe que a figura indica o comprimento de 0,4 metro a partir da conexão do fundo do reservatório até a tubulação horizontal da linha. Porém, a altura Z1 é dada com referência ao nível do líquido, que é onde teremos a coluna de líquido exercendo pressão. Temos também uma tubulação com diâmetro de 4 polegadas, ou 0,1016 metro. A vazão é de 99 metros cúbicos por hora, equivalente a 0,0275 metro cúbico por segundo. A soma dos comprimentos de tubulação totaliza 2,2 metros, 0,4 metro desde a entrada até o cotovelo e 1,8 metros do cotovelo até a entrada na bomba. Nessa instalação, existe uma válvula globo aberta e a tubulação é flangeada. Como o sistema está ao nível do mar e o tanque é não pressurizado, a pressão no nível do tanque, pressão atmosférica mais manométrica, vai ser 1 atm, ou 101.325 pascal. O problema pede para verificar se há ou não risco de cavitação na bomba. Na teoria, considera-se que há risco de cavitação se o NPSH disponível pelo sistema for maior que o requerido pela bomba, mas, na prática, é importante incluir um fator de segurança na análise. Então, inserir um fator de 0,6 metro pode dar a garantia que, mesmo que a vazão venha a sofrer pequenas oscilações, o NPSH requerido não ultrapasse o NPSH disponível pelo sistema. Então, basicamente, o que precisamos fazer é determinar o valor do NPSH disponível e comparar com o NPSH requerido, que é fornecido no problema, ou seja, o NPSH disponível precisa ser maior que 5,7 metros, 5,1 do NPSH requerido mais 0,6 metro do fator de segurança. Porém, para calcular o NPSH disponível, precisamos definir o volume de controle da análise. Se for o sistema, usaremos uma equação, se for a bomba, usaremos outra equação. Porém, com as informações que temos disponíveis, acaba sendo mais simples usarmos o sistema como volume de controle ao invés da bomba. Então, vamos usar essa equação. Da equação, não conhecemos a pressão de vapor da água a 55 graus Celsius e a perda de carga total na linha de sucção. A pressão de vapor e todas as propriedades da água que devem ser usadas na estimativa da perda de carga podem ser obtidas de apêndices de livros. Por esse apêndice, a 55 graus Celsius, a água terá uma pressão de vapor igual a 15,76 quilopascal, uma densidade de 985,2 quilogramas por metro cúbico e uma viscosidade de 0,504 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro segundo, ou simplesmente pascal segundo. Para calcular a perda de carga, precisamos da velocidade média do escoamento na sucção. Velocidade é vazão por área de sucção. A área é função do diâmetro da tubulação. Substituindo os valores, encontramos uma velocidade média aproximada de 3,4 metros por segundo. Agora, podemos iniciar a análise das perdas de carga, perdas distribuídas e localizadas. As perdas distribuídas podem ser estimadas pela equação de Darcy. Nessa equação, conhecemos o comprimento da tubulação LS, o diâmetro interno da tubulação DS e a velocidade média do escoamento da linha. Nos resta apenas determinar o fator de fricção na linha de sucção FS. O fator de fricção, por sua vez, é função do regime de escoamento e da rugosidade relativa da tubulação. O regime de escoamento é determinado através do número de Reynolds. Substituindo os valores, encontramos aqui um Reynolds que indica regime turbulento. Como o problema forneceu a rugosidade do aço comercial e conhecemos o diâmetro da tubulação, determinamos a rugosidade relativa. Rugosidade e diâmetro são parâmetros dados em unidade de comprimento, portanto, a rugosidade relativa é adimensional. Para determinar o fator de fricção, podemos usar o diagrama de Moody, onde entraríamos com o valor de Reynolds e, sabendo a rugosidade relativa, poderíamos estimar o valor de F, porém, podemos usar correlações. A literatura disponibiliza uma vasta lista de equações. Com base no valor de Reynolds e da rugosidade relativa, podemos usar a correlação de Haaland. Substituindo os valores das variáveis, encontramos um fator de fricção de aproximadamente 0,0173, que seria um valor muito próximo ao que encontraríamos pelo diagrama de Moody. Agora, a primeira parte do problema está resolvida. O fator de fricção era a única variável desconhecida. Logo, encontramos uma perda de carga distribuída de aproximadamente 0,22 metro.